Olá minha família, Freirovski aqui e vamos de pack open nos POTW do dia 23 de maio de 2024 né Quintou e chegou os POTW aqui com o Pedro, Foden, Caicedo, Tommy Assou, Alex Ramiro, Bernadette, Danilo, Casemiro, Soyoku né Olha o nome da fera mano, respeita o homem, respeita Mateta e Raul Garcia, e aqui interessante tem o Pedro né, Foden, acredito que o Caicedo também é um interessante Tommy Assou também, Casemiro veio de zagueiro, e vamos ver aqui o Foden né, o Pedro aqui, MLG Jogador de Infiltração, tá com a ficha até top, deve pegar 100 de overall né rapaziada, se não me engano Ele deve pegar aqui 100 de overall Pega 101 de overall, assim tá dizendo os meninos ali E tá aí ó, controle de bola 91 né, uma ficha muito insana, velho Pensa é uma ficha boa, passei a hasteira 91, passei a 84 Velocidade 81, aceleração 84 né, força do chute Equilíbrio 89, resistência 78, tá boa velho E o ímpeto deles são, aumento no controle de bola, finalização, força do chute, contato físico Tá top, 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 já vai deixando likezão rapaziada, pra dar sorte aí Acredito que já vai terminar os campeonatos aí, é super sub ainda, eu gostei mais ainda mano Ah, ele tem que vir pro meu time né, agora é o Foden Joga em várias posições, cês tão vendo aí, segundo atacante, centroavante também, olha É isso hein, eu já quero mano Talento ofensivo, Zanso quer que pegar 100 é esse né Tá aí ó, talento ofensivo 86, contato de bola 93 Dribble 89 né, condução 88, vai subir quando entrar no time algumas coisas Finalização 86, curva 81 Velocidade 83, aceleração 88, daí pegar uns 90 85, força do chute, equilíbrio 89, resistência 84 Instinto dele é artilheiro E o aumento dos atributos dele são talento ofensivo, controle de bola E minha placa deu uma parada, mas já voltou Finalização e aceleração E como é só a palhaçada né Só bora Então só, aqui quem sabe faz ao vivo né Toma E ativa de novo pra ela funcionar aí Caicida é volante né, meia versátil Tá com a ficha também básica de boa Não vou ler muito, o que eu mais quero aqui é o Pedro E o Foden Toma a sua como sempre, é brabo Tá com a ficha básica, até que a Konami tá melhorando as fichas do Dos PLTW gente, a Konami tava cagando hein Tem Alex Amiro, Bernadette E quem veio com ímpeto também foi Danilo, destruidor Agressividade de G é baixíssima E o ímpeto dele são um aumento no talento defensivo Desarme, aceleração, salto E salto, é E Casemiro veio de zagueiro hein gente Casemiro veio de zagueiro Só não, só inimigo da velocidade né 67 Aí é complicado Mas vamos nessa né Vamos de giro grátis E depois 3 giros Nossa meta é Pedre e Foden Você já comenta aí que vocês tiraram Deixa eu recolher os giros O giro grátis aqui que eu peguei no evento ali E também dá meu giro ali Ver se eu tiro o backball É aqui agora né Logo né Porque eu vou dizer uma coisa Até agora eu não consegui pegar o backball Isso aqui tem uns eventos pra fazer ali Talvez a gente tire hoje né Tomara que eu dê sorte ali viu gente De pegar algum daqueles caras ali Ah isso aí é só kit ilusão Eu já sei que isso é kit ilusão Olha lá, falei o que? Só right, Panjong Então só bora né Primeiro giro grátis Isso é só te bate na nossa porta Não podemos tirar a bomba né gente E vamos nessa Deixa bastante like aí Bora Já viu uma ilusão né De um De uma introdução né Pelo amor de Deus Só porque eu não queria mano Quem quer casemiro rapaz Rapaziada bora deixando likezão aí gente É brincadeira mano Mas tá bom, deixa aí né Temos três chances ainda Vamos pro segundo giro E vai deixando likezão aí Quem não deixou like Pra fortalecer aí na humildade Primeiro giro Já manda um bom agora aí Vai Quando vem essas introduções Eu fico com medo mano Vamos ver agora Tô falando Quando vem essas introduções Já sei logo que é bomba mano Eu já vou até dispensar Quando vem essa introdução É bomba Olha o shot dele Olha aí velho Olha aí cara Olha o tamanho desse cara Sai fora Vai 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 com Deus aí Aí já bate aquele medo né A gente tá mexendo aqui e tal Olha só bomba filho Tá por posição agora Pra ver se Dá sorte Pelo menos não perde É um foda Tá bom A Konami vai me trollar Já tô até vendo Vamos nessa Zero introdução né Que peste velho Ó pai Já começamos como Estou eu Vou pô Esqueça tudo Vou até beber água Gente Ué Até que ele tinha uma ficha Até bom Antigamente Não sei oi Olha lá Deixa ele aí De resenha Só não tem velocidade É gente Esse aí É bom pra jogar eventos Pois é É o seguinte mano Só temos um giro E aí pode ser Um dos piores Packing up da história Mano Porque eu vou aqui Sou eu Casimiro E Mateta Aí ficou lá Foda e pedre Vai ser um dos piores Packs da minha história Aqui Mano Se vir pedre O foda Ele tá ótimo Mano Dá pra pelo menos Tapear né Eu preferia mais o foda Atrás do chute bugado Eu já tenho os três Só bora Último giro E um sonho Não joga Pragma não Pelo amor de Deus Opa aí Opa aí Veio Um dos piores Packing up da história Do canal Mano Deixa aí né Só tenho isso a dizer Rapaziada Um dos piores Packing up Da história Do canal Nada mais Nada menos Olha isso Cara Olha isso É triste Triste Mas fazer o que né A gente é bobo Tamo junto Deixa seu like Comenta aí Que vocês tiraram E até o próximo vídeo Só bora Fui